Agora sim, seu smartphone tá seguro hein, ó. Agora tá de boa, porque o governo lançou um aplicativo onde simplesmente você tem que instalar pra ter melhor segurança. Ninguém mais vai roubar, ninguém mais vai fazer nada com seu smartphone. Vale a pena instalar Dudu? Todo mundo tá me perguntando isso, um monte de gente. Eu não vou instalar. E vou falar porque. Fala galera, tão bonzinho aí meus fi? Vamos lá, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho sobre isso, o que que aconteceu? O governo lançou o aplicativo agora, tipo um anti-roubo. É o fim da bandidagem. O governo tá preocupado. É um aplicativo que tem acesso total ao seu smartphone e ele vai te ajudar bastante, realmente a ideia é pra ajudar. Porque ele tem acesso total, se alguém roubar, ele bloqueia o telefone, o bandido não tem acesso. Todos os órgãos recebem notificação que seu aparelho foi roubado, operador, Anatel, é bloqueado. Isso quer dizer o que? Que pode inibir sim os ladrões de roubar. Não vamos roubar o smartphone, porque todo mundo vai bloquear, a gente não vai conseguir vender, todo mundo vai instalar. Então, vamos lá. Lembrando que tudo que eu vou dizer aqui, é o que eu acho, não tenho prova, não tenho nada. Então vamos filosofando e trocando uma ideia sobre isso aí apenas, tá? Porque hoje em dia você tem que tomar cuidado com o que você fala aqui. Eles interpretarem o que você falou, você já falou. Aí lascou. Então eu não to falando nada, só to jogando nos achismos aqui, e o porquê que eu não vou instalar. Vamos aqui ó, na tela ó. Celular seguro, aplicativo do governo que visa inibir roubos terá desafios para cumprir finalidade. Veja como funciona. Ferramenta permitirá que a vítima avise operadoras banco de uma só vez, mas que o aparelho roubado seja inútil para o criminoso. Será preciso ampliar parcerias, dizem especialistas. Isso que eles estão querendo, que o Brasil inteiro instalem, porque pro Brasil ficar seguro, pra inibir os números de roubo. Essa ideia central realmente é muito boa. Imagina se ninguém mais roubar smartphone, porque sabe que não vai conseguir vender, repassar, acaba realmente os roubos, não vai valer mais a pena. Muita dor de cabeça pra desbloquear, enfim. Ainda mais se eles conseguirem tornar impossível o desbloqueio. Que eu acho difícil, mas a ideia é boa. Aí muita gente vai comentar, Ai Dudu, a minha marca de smartphone já faz isso. É, então segura aí, daqui a pouco eu vou fazer um comentário muito pertinente em relação a isso. Então aqui vai ser a interface, eu não vou instalar no meu. Por isso que eu não vou mostrar a interface aqui no meu smartphone. Você vai cadastrar uma pessoa de confiança, isso aqui é interessante. Vamos supor, acabaram de me roubar. Eu pego o aparelho dessa pessoa de confiança, pelo aparelho dela eu tenho acesso e eu consigo bloquear tudo, e fazer as notificações, fazer todos os irigidum que eu tenho que fazer, pra proteger meus dados e inutilizar meu aparelho. Isso aqui é legal. Registrar o telefone e registrar a ocorrência. Cadastro do telefone. É só isso que eu consigo ver da interface, porque eu não vou instalar. O celular seguro, o serviço com o qual o governo federal pretende inibir roubos de smartphone, poderá no primeiro momento ajudar a bloquear acesso de bandidos, a linha telefônica e aplicativo de bancos e notificação de terceiros sobre crimes. Mas ainda não será capaz de fazer o aparelho um pedaço de metal inútil na mão dos bandidos. Por enquanto a ideia é eles conseguirem. Como pretende o ministro da justiça e segurança pública. Agora a gente tem que ficar com medo mesmo. A ferramenta já está disponível no Google Pay, nananana. Com o celular seguro, quem tiver o celular roubado ou furtado, poderá avisar de uma vez várias instituições parceiras do governo. Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Banco e pipipipapá. A partir de informações divulgadas pelo ministério, o G1 ouviu especialistas e pretende entender, nananana. A proposta prevê, quem se cadastrar previamente e tiver o celular roubado ou furtado, poderá registrar uma ocorrência no aplicativo. O alerta será enviado ao mesmo tempo para operadoras, telefones e bancos. Isso é o que a gente falou agora. Se a ideia se cumprir, a vítima perderá menos tempo para entrar em contato com cada instituição. Faz sentido. Por outro lado, não há garantia de bloqueio imediato. A associação de operadores de telefones fala em até 6 horas para encaminhar o pedido a operadoras e mais um dia útil para a linha ser bloqueada. Alguns bancos participantes citam bloqueio imediato, isso é importante. Mas outros tem prazo de até meia hora de recebimento. Outra questão é que os aparelhos não ficarão totalmente inutilizados. Aí você me quebra, né governo? Seria preciso de um sistema que também fosse bloqueado, mas entre os principais desenvolvedores apenas o Google, o dono do Android, é citado como parceiro. Ele disse que a pasta está conversando com a Apple, dona do iOS, que é o sistema operacional do iPhone. Vamos lá. O que eles estão querendo com as operadoras? A gente vai ter esse aplicativo, esse aplicativo vai poder ter acesso total até inutilizar. Tipo um root mesmo, quem acompanha o canal das antigas sabe. Tipo um... Cara, tinha um aplicativo de segurança muito bom. Era um bagulho de três cabeças, um cachorro de três cabeças, esqueci o nome dele, mas vamos lá. A ideia é boa galera, mas eu estou com medo de algumas coisas, por quê? Imagina o quão perigoso é o governo dentro do seu smartphone, porque o governo vai ter acesso total. Lembrando, não sou de direita, não sou de esquerda. Eu acho que tem que existir uma união entre o capitalismo e as funções sociais. Função social tem que existir. Mas não podemos negar o capitalismo né gente. Antes de falar que eu sou Bolsonaro, que eu sou lalalala... Parada dessa merda, que a galera que não concorda começa a jogar você pra certos nichos né. Ah você é petista, ah você é não sei o que. Eu sou só um cara lógico, mas vamos lá. Vocês viram agora a nova lei que saiu sobre a sua casa? Que antes pra você perder a casa, certo você não pagava, você tem que pagar a casa. Mas era um baita BO cara, você entrava na justiça, você tinha mais de um ano pra poder recorrer pra até perder a sua casa. Você tem que pagar, mas é uma casa. Agora em três meses o governo pode vir e tomar sua casa. Isso já acontece em vários outros países que são oficialmente denominados de esquerda. Ter direito a sua propriedade. Isso não sou eu que estou falando, o próprio governo brasileiro já falou sobre isso. Começou agora o lance de regulação da imprensa. Vocês viram que o hacker invadiu o aparelho da Janja, bem na hora que o Dino assumiu o STF. Não estou falando nada, plena coincidência. Pode regular a internet a vontade, o invasor vai conseguir invadir o seu aparelho, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só isso. Eu acho que é dar muito poder pro governo, e é isso que o governo quer, o governo já falou. Lembrando, eu não sou contra não botar regras na internet. Tem que ter regras sim, tem que ter lei que restringe. Se você falou merda, você tem que pagar, apesar que já existe lei pra isso. Mas acho que tem que ter um certo regulamento. Mas, isso tem que ser muito estudado. Eu vi várias pessoas falando e vão comentar aí, mas na União Europeia isso já existe. Na Inglaterra e na Alemanha, eles já regulam a internet lá, só no Brasil que não é festa. Vamos lá, beleza. Vocês viram que no meio do ano, eles estavam querendo uma votação expressa pra poder levar a votação pra regular. Porém, na Inglaterra, os caras demoraram quase 10 anos pra fazer essa regulamentação. Foram jogando lá ideias, o que era, o que não era, foram debatendo 9 anos e pouco pra conseguir regular. E o Brasil quer em 3 anos conseguir regular, sendo que nesse meio do ano, entrou várias páginas a mais. Tá tudo ali, aí joga mais página e vamos votar as pressas. Pera aí. Sendo que o governo não tinha escolhido nenhum órgão regulador pra isso. Quem é que vai tomar essa decisão? Quem é que vai bater o martelo? O governo não tinha nem isso, nenhum órgão que ia legislar e dar parecer pra esse lado ou pra esse lado. Lembrando, não to falando que a internet não precisa ser regulada. Eu acho que sim, todo mundo que falar merda, tem que pagar por isso. Eu não vejo a hora disso acontecer, porque eu vivo de internet, tem muito nego doente. Mas agora o problema é, quem vai dizer o que é certo e o que é errado? É esse que é o problema. Ainda mais agora com o STF. É, pois é. Eu posso muito bem amanhã chegar e falar, eu não gosto do governo, porque eu acho que o governo não faz nada de bom. Eu posso falar isso, e você também pode, todo mundo pode. Mas agora, até que ponto o governo pode chegar com essa minha fala, ou a sua fala e falar, Ó, o cara aí falou que a gente não faz nada, eu acho que eles estão incentivando o povo contra a gente. Aí é verdade, o STF, isso aí incita o ódio do povo contra o governo. Vamos bloquear. Porque agora, basta eles entrarem no acordo e verem. Pô, a interpretação já leva a caso pra bater o martelo. Esse que é o perigo. Agora imagina, você viu que eu fugi um pouco do tema. Não fugi não. Tem tudo a ver. Imagina agora o governo no poder do seu celular. De repente você tem uma dívida que você não consegue quitar. Lembrando, não estou falando que isso vai acontecer. Suposições, suposições. Tem uma parada que você não consegue pagar ou não pode? Você devia pagar hein. Mas agora o governo tem a posse do seu celular. E aí? Os aplicativos lá que colocam leis agora, criptografia. E se o seu aparelho tiver acesso total, até bloqueio total do seu aparelho? Eles podem ter acesso a tudo. Ah, mas a mensagem é criptografada. Quem confia totalmente. Não estou falando que o governo vai escutar sua conversa. Não estou falando que o governo vai ler suas mensagens. Não estou falando isso. Mas é muito poder falar que eu confio plenamente. Não confio, estou no meu direito de não confiar. E tenho muitos motivos pra isso né. Acho que todo mundo tem. O governo vai ter acesso ao seu smartphone, vai ter acesso a sua localização em tempo real. Por um lado não seria ruim também né. Eu não devo nada, o governo quer me localizar, me localiza. Seria bom pra nego vagabundo? Seria. Seria bom pra nego desaparecido? Pô, desapareceu a pessoa. Cadê? Ah, o número dele é tal. O governo vai lá. Pô, o cara pode achar corpos, achar pessoas sequestradas. É interessante. Mas, é muito perigoso. Mas eu estou vendo um outro perigo que... Não estou falando que vai. Mas pode. Um exemplo. O meu é um Samsung. Eu consigo rastrear ele de uma forma... Se me roubarem hoje, eu consigo rápida. De uma forma rápida, catar qualquer smartphone de qualquer pessoa na rua. E bloquear meu aparelho e tentar rastrear. Assim com o iPhone. Vocês querem aprender? Coloca aí. Eu quero aprender a bloquear meu aparelho. Android, Samsung, Apple. Vocês gostariam de aprender? Muita gente fala que está cheio de vídeo na internet aí, né? Explicando. Aperte lá. Aperte para configurações. Se hoje, seu aparelho for furtado ou você for roubado. Agora, fecha o olho aí. Você acabou de ser roubado. Como que você... Você viu vários vídeos na internet, né? Como faz para bloquear? Para rastrear o seu aparelho. Eu quero rastrear ele rápido. Já ligo para a polícia e já mando ir na busca, na captura dele. Você consegue? Você assistiu vários vídeos. Você consegue? Pois é, é difícil. Eu consigo. Se quiserem esse tipo de conteúdo, comenta aí. Então, Samsung já consegue fazer isso. A Android já consegue fazer isso. A Samsung consegue um pouco mais com a Android, porque ela coloca os fitores próprios dela. A Apple consegue muito bem com a atualização do iOS 17.3. Rapaz, ficou bom o negócio. Então, quer dizer, as marcas já conseguem. Qual é o meu medo? Mais para frente, não estou falando que vai acontecer. Mais para frente, o governo fala assim, ó. Eu não posso deixar a segurança do meu cidadão na mão de uma empresa. Dentro do smartphone dele. E começar a querer bloquear os próprios bloqueios que as empresas. as empresas colocam, porque de certa forma, é a empresa tomando conta e cuidado do seu produto. Lembrando, não estou falando que isso vai acontecer. Mas e se de repente acontecer, bloquearem até as suas marcas de colocar esses bloqueios. Por quê? Invade a sua privacidade, os bloqueios. O cidadão não merece. Vocês já pararam para pensar nisso daí? Lembrando, não estou falando que isso vai acontecer. Suponha aqui, não se ocuponhemos que isso aconteça. E aí? A ideia do aplicativo é legal, é bacana, mas eu não acredito em nada, ou quase nada feito pelo governo de boa fé. Vamos lá fazer para... Entendeu? E fala aí galera, a gente tem muito motivo para desconfiar, né? Não é só o governo atual não. Todos governam. Você confia plenamente que tudo é para o seu bem? Comenta aí embaixo. Então eu, Dudu, não estou falando para você não instalar. Porque muitas pessoas, por eu ser especialista, me mandaram mensagens. Dudu, o que você acha? Pô, top, vou instalar. Então, estou fazendo esse vídeo. Eu, Dudu, eu não vou instalar esse aplicativo. Eu consigo fazer minha própria segurança. Não quero ninguém que tenha o poder pleno sobre tudo, dentro do meu smartphone. E o que você acha? Vai instalar esse aplicativo? Lembrando, não falei que a ideia não é boa. A ideia é maravilhosa. Mas o governo já falou que quer tomar conta de tudo que ele puder. Eu, Dudu, não vou instalar. E você, vai instalar? Comenta aí galera. Dudu, vou instalar por causa disso, disso, disso. Dudu, não vou instalar por causa daquilo, daquilo, daquilo. E compartilha o vídeo, porque está bombando esse aplicativo e muita gente está querendo saber mais sobre ele, beleza? E quer comprar qualquer coisa na internet mais barato, meu filho? Ó, esse vídeo. Quer comprar qualquer produto Samsung? É sério, assista esse vídeo. Celular, tablet, ar condicionado, TV, tudo aqui ó. A gente já vai, você já sabe, respeite seu pai e sua mãe. Se beber, não dirija, não use drogas. Fique com Deus, valeu.